Olá meus amigos, Tenente Coronel Azul, deputado aqui do nosso Rio Grande, estou aqui com a nossa diretora Silvana, a vice-diretora Graça, com os nossos monitores, monitoras, na Escola Círculo Militar Carlos Turmão de Andrade, aqui em Alvorada, cidade do Rio Grande do Sul, e a gente está tendo um resultado muito importante para a nossa criançada, menos evasão escolar, nós aumentamos de 643 alunos para quase 800 alunos, a invasão diminuiu, os furtos que tínhamos aqui em lâmpadas, fios, também diminuiu, mas principalmente a autoestima e o resultado das notas estão sendo muito importantes. Então eu quero agradecer a nossa Brigada Militar, a nossa direção, que não só foi corajosa, mas entendeu a importância do modelo Círculo Militar. Respeito aos colegas, respeito aos professores. Escola Círculo Militar, aqui em Alvorada, é com certeza o modelo de sucesso. Grande abraço!